Olha só, parece que temos um Herreirassauro atacando já um Dracorex que já está com 27% de vida. Vamos esperar aqui ele finalizar, possivelmente né? É, e de fato o Herreirassauro conseguiu sair vitorioso aqui. Já vai eliminar o Dracorex, já começamos com uma batalha frenética aqui. Pronto, conseguiu caçar. Bom, a nossa ilha aqui, o nosso safari que muitas pessoas ficaram maravilhadas com a tamanha beleza que este safari tem. De fato né, um safari muito bonito. É bonito. E olha, ele não teve nenhuma modificação por enquanto, até porque a gente está aqui bem recentemente né, então de fato não teria mesmo muitas modificações. E parece que temos aqui um Herreirassauro que está falecendo, coitado velho. Está esfomeado aqui, está perdendo vida. É, eu acho que ele não vai resistir. Ele está dormindo aqui, mas vai acabar falecendo, infelizmente. Eu digo infelizmente porque a gente vai perder né, os carnívoros aí. Mas não tem problema, porque a pedidos de vocês, nós temos o Alossauro ou o Raio Negro. E também eu coloquei mais alguns Anquilossauros aqui, mas foi a pedido meu mesmo. Eu vi que alguns pediram Anquilossauro, então já vou fazendo um adendo aí. E também temos a pedidos de vocês o nosso Giganotossauro, que tem o nome agora de Gigantinha. Olha só, Gigantinha, até aqui dormindo. Olha só, está muito bonito velho. Ele está aproveitando aqui ó, a sombrinha da árvore, está descansando. Ó, já se levantou agora, possivelmente vai caçar. É, talvez, está a população excessiva aqui. Ele não vai querer ficar junto dos outros herbívoros, porque tem muito dinossauro por perto. Ele não gosta, ele gosta de ser livrão. É? E olha só como é que está o nosso safari aqui. Muitos dinossauros centralizados também. Na verdade, eles estão mais aqui meio que para o leste, né, na verdade. E aqui é o leste? Eu acho que é o leste, né? É, eu acho que é o leste, sim. Acertou, miserável! Claro que tomando base que o norte é aqui para cima e o sul é para cá, né? A gente está pegando essa referência no caso. Mas, enfim, não tem problema, aqui não tem importância isso. Os dinossauros mais agora estão se localizando de fato aqui no leste e também um pouquinho no norte. Eu queria que eles populaciassem... Nem existe essa palavra, né? Enfim, eu queria que eles ficassem mais ou menos por aqui nessa ilhazinha. Mas parece que eles estão chegando, né? Os maiasauros, pelo menos, já estão chegando ali no habitat. Eu queria, galera. Eu queria. É um lugar bonito aqui. Deveria ter uma manadinha, pelo menos. Aqui também, esse local aqui é bem legal. É, como eu falei antes, um santuário, né? Meio que para o lado norte, meio norte-oeste aqui da ilha. E, bom, parece que nós temos já o anquilosauros pronto. Vamos liberar os anquilosauros. Então, pelo menos, temos mais herbívoros aqui para o safari. Maravilhosa. E deixa eu ver como é que está o Jiguin aqui. O Jiguin, eu acho que ele está bem pacífico, para falar a verdade. Eu não lembro dele atacar ninguém. Eu acho que ele não atacou. Ele está se alimentando aqui, possivelmente, dos cabritossauros. E também dos alimentadores aqui, como, por exemplo, esse aqui. Agora, a gente está com uma tecnologia nova aqui no nosso safari, né? Antes, a gente não colocava esse no alimentador, mas agora a gente tem. Vixe, Maria. É muito gostoso. Enfim, nós temos aqui agora um meio albino herrerasauro. Olha que bonito. Ele aqui que só está com a sua dupla agora, já que nós temos um herrerasauro falecido. Ele não aguentou de fato. Aqui está caído. Coitadinho. E agora, cadê o outro? O outro estava aqui, ó. Aqui está ele. É esse aqui. Só tem dois herrerasauros, então. De carnívoros ao todo, nós temos três. Um giga e dois herreras. E agora, o alossauro, né? Então, é uma coisa muito boa. Olha só. É bom ter bastante carnívoros. Quer dizer, bastante carnívoros não, mas um número médio de carnívoros. Para ter uma adrenalina aqui no nosso safari, né? No caso. Olha só. Está chegando mais anquilossauros. Beleza. Aqui nós temos um homalocéforo. Tadinho dele sozinho aqui. Está tentando procurar um pouquinho de alimento. Já que aqui a terra é muito seca. Eu até iria sugerir para ele ir para o santuário, né? Que é onde estão os outros homalocéforos. Até tem um líder homalocéforo aqui. Esse aqui está se dando melhor, ó. Está se dando muito bem. E deixa eu ver como é que está para cá, ó. Nós temos aqui um Dreadnoughtus. Está bem no meio aqui da floresta, passeandinho. Está escondido ali, modo ninja. Uma dádiva dos ninjas. Aqui nós temos mais homalocéforos. Até eu acho que eu estou pensando em aumentar a população de homalocéforos. Mas tem um problema. Os homalocéforos aqui, eles são meio agressivos. Vocês podem até lembrar do episódio anterior. Que eles estavam lutando mais que os carnívoros até. Então eu não sei se é uma boa ideia ter homalocéforos. Eles se dividiram bastante. Já por causa que o número deles são bem grandes mesmo. Tem quatro famílias de homalocéforos aqui. A família do norte... Não, a família do norte e esses dois. Aí nós temos aqui a do leste também, meio que norte. Deixa eu ver aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui quantos tem. Tem um, dois. Ah, tem dois aqui. Eu achei que tinha mais, mas isso aqui é um Dracorex. Trolei! E aqui mais para baixo parece que está o grande aglomerado dos homalocéforos. Tem mais ou menos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove homalocéforos. E aqui tem três com o líder. Pode ver, né? Os alfas estão bem divididos. Um, dois, três, quatro alfas no caso. Ok. Temos um herreiro aqui que está só andando à espreita. Observando. Está chegando próximo aqui dos homalocéforos. Eu espero que ele não casse ninguém. Já tivemos várias perdas aqui. Temos também um Cabritossauro passeando aqui tranquilamente. Andando meio de boa. Aqui o Dreadnallus está... Eu espero que esse Dreadnallus, ele não faleça de sede. Porque a gente tem um pequeno problema com os sauropodes Dreadnallus. Eles acabam falecendo de sede em algum momento. Não sei porquê. Deve ser algum defeito genético. Não sei, galera. Não sei. Para falar a verdade. Enfim, vamos ver como é que está aqui. Alossauro 99, 100%. Vamos liberar o monstro saindo aqui da jaula. O raio negro. O incrível Alossauro. Olha que belezura. Nós temos mais um carnívoro. Agora totalizando quatro. Muito bom. Aí. Isso aí, Alossauro. Isso aí. Vamos botar aqui. Raio negro. E valeu, falou. Raio negro. Alossauro. Está aí agora. Indo para cima. Ah não, ele está indo comer. Sério? Olha só que interessante. Ele está vindo aqui para a carcaça do Herrera Sauro. Claro, né? A primeira carcaça que ele encontrou. Que ele farejou. Já está devorando. Menos mal. Assim ele não caça ninguém. Está perto aqui da família dos Anquilossauros. O Anquilossauro já veio para cima. E opa. Caraca, achei que o Anquilossauro ia para cima do alo, velho. Que isso. Os herbívoros aqui também agressivos. Me agressivos herbívoros. Temos alguns chasmosauros aqui também. Bem tranquilos. Bem de boa aqui. Tomando água e se alimentando. Olha só que maravilha. Nós temos o grupão aqui de maiasauro também. Bem centralizado. Mais um outro grupo aqui. Eles se dividiram, pelo visto. Eles se dividiram. Ok, né? Beleza. Até que está tudo tranquilo, galera. Estão bem divididos as famílias. O gigantossauro decidiu ficar mais ou menos no centro da ilha. Um pouquinho mais para o sul. Aí aqui os Dreadnoughts também estão mais para o leste. Junto com os Omalocéphalos, né? As duas famílias, no caso. Os maiasauros aqui também se dividiram. E... Nossa. Os herreiros estão aqui. Estão correndo. Não sei para onde eles estão indo. Será que eles estão brincando só? Ué. O que o Alpha está querendo? Ah, não, galera. Estou sentindo aqui um momento tenso. Eles estão brincando, mas... Não sei. Eu estou achando muito perigoso. Estou conversando. Não sei o que eles estão conversando. Eu acho que eles estão falando alguma coisa sobre tentar caçar os Omalocéphalos. Possivelmente. Ou passar a liderança para o Branquinho. Vamos ver. Está satisfeito. Ih, já eliminaram aqui. Ai, foram os herreiros. Coitado do Omalocéphalo. É. Tadinho dele. Parece que a família grande aqui dos Omalocéphalos perderam um membro. E aqui embaixo está os quatro Anquilossauros. Oh, oh, oh. Opa. O Alossauro conseguiu expulsar os Omalocéphalos daqui. Botaram para correr. Pelo menos agora eles vão para o santuário, né? Acredito eu. Enquanto isso, o Alu está aqui, ó. Farejando, rastreando. Ah, não, Alu. Tu nem está com fome, cara. Nem está com fome. Fica tranquilo aí na tua. Fica de boa. Vamos ver aqui, ó. O zerreira. Estou preocupado com esses zerreiras. Eles estão aqui em volta dos Omalocéphalos. Eu não quero que eles ataquem todos. Por favor, vocês já atacaram um. Não precisa pegar mais. Ainda mais que tem carcaça aqui, ó. Umas carcassinhas para vocês. Ó, está se aproximando aqui. Enquanto isso, empurrando os Omalocéphalos que estão correndo. Erreira, erreira. Os erreiras aqui são os predadores máximos da ilha. Não é nem o Giga e nem o Alossauro. É os erreiras. Inclusive, o Alossauro está aqui, ó, dormindo. Tem de boa. Quer nada com nada. Está tranquilão. E o Giga, cadê? Está aqui, ó. O Giga também está dormindo. Está todo mundo dormindo, ó. Eu falei? Os erreirasauros aqui são os perigos da ilha. Opa, esses aqui são os Dracorex que estão lutando entre si. Ué? População excessiva. É luta pela dominação. Luta pelo Alpha ali, ó. Luta por dominação. Será que ele conseguiu pegar o Alpha? Vai ganhar a liderança? Ou o Alpha... Ah, ele ganhou a liderança, olha só. Caraca, presenciamos uma batalha aqui, uma justa, pela liderança da família dos Dracorex. Agora que eu percebi, tem outra família de Chasmossauros aqui. Lá pra cima. Eu não tinha visto isso. Olha que interessante. Então tem duas famílias de Chasmossauros. Tem um casal aqui, na verdade. E aí tem os outros lá em cima. Ah, está tranquilo. Então, mais ou menos, tem duas famílias de cada. Com exceção dos Omalocéfalos, que tem quatro. Até os Dracorex aqui, eu acho que tem duas também. Tem um aqui, um aqui. E tem três aqui. Deixa eu ver pra cá. É. Eu acho que é isso aí mesmo. Então, o Malocéfalos são a população máxima. E olha só. Coitado do Malocéfalos. O cara foi tomar água, velho. Chegou um Walo e expulsou ele. Olha, ele vai voltar. Ele está com sede. Ele está com sede. Ele quer porque quer tomar água. Mas voltou de novo. Ele está indeciso. Ele não sabe o que fazer. Por causa da presença aqui do Alossauro. Coitado dele. Agora voltou aqui de novo. Vai arriscar. Esse é corajoso. Ah, não, galera. Esse aqui merecia. O 05 merece o nome. Só pela coragem. Olha só. Voltou. Ele nem tomou água. Ele nem tomou água. Ih, será que ele vai sobreviver? O Alossauro está cheirando aqui. Está farejando. Essa não. Saiu. Não vai, não vai. Mas a gente tem algum bicho morto aqui. Ah, não, velho. E eu gostava de ser o Malocéfalo. Eu achava bonitinho. O Herrera caçou ele. Não acredito nisso. É, galera. Muito triste. Mas, bom. A gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se divertido. Não se esqueça de deixar o seu likezão. E, principalmente, ativar o sininho. Para receber as notificações dos próximos vídeos. Grande abraço a todos vocês. Tudo de bom. Não se esqueça também de falar aí os próximos. Ih, mais um. Caraca, o Draco Rex caiu aqui, velho. O Gigantossauro caçou. Só porque eu falei que o Gigantossauro não estava fazendo nada, né? Mas triste. Mas acontece. É a natureza. Mas é isso. Não se esqueça de comentar os próximos herbívoros que vocês querem ver. E também se querem que eu coloque mais um carnívoro ou não, deixem aí nos comentários. Valeu, até mais, até o próximo episódio aqui do nosso Mundo dos Dinossauros, no nosso segundo Safari. Valeu e tchau. Mundo dos Dinossauros